Foi pedido, inclusive pedido com nome, né? Pediu pra colocar o Cícero no jogo de referência. Eu achava que precisava de botar uma referência e eu optei pro Willio José. Só isso que aconteceu. Você aprova que um atleta peça a entrada de um outro durante o jogo? Não, não aprovo. Não aprovo. Eu acho que é cada um na sua, né? Cada um fazendo a sua função. Se eu achasse que o Cícero deveria entrar no jogo, eu colocaria normalmente, né? Então, não aprovo. A gente sempre, depois do jogo, a gente tem uma reunião com os atletas pra tocar em vários temas, né? E com certeza esse é um tema que a gente vai tocar.